Gente, finalmente vim aqui gravar pra vocês um tour pela nossa nova casa que a gente vai estar mudando, né? A gente não mudou ainda, a gente vai mudar amanhã por conta da chuva e tudo mais. Deu uma atrasada, né? Porque o caminhão que vai trazer a mudança, ele é aberto. Então, em vez de ser hoje, né? Que ia ser a mudança, choveu o dia inteiro, então passou pra amanhã. Mas a gente está trazendo aos poucos algumas coisas aqui pra dentro de casa, por isso tá essa bagunça aqui. Mas não deu pra eu gravar antes, então eu vou gravar hoje, né? Antes que chegue toda a mudança, fique mais bagunçada ainda, aí fica mais difícil, né? Da gente poder olhar certinho cada cômoda, como que é, enfim. Gente, essa casa aqui é alugada, tá? Ela fica praticamente no mesmo bairro que eu já moro, só que um pouco não, né? Bem mais perto do centro, onde tem hortifruti, né? Serinha pra comprar legumes, frutos, açougue, padaria, farmácia, tudo mais pertinho, porque eu não preciso nem de carro pra comprar. Então, por isso que a gente mudou, pra ficar mais perto de tudo. E agora eu vou mostrar pra vocês. Estou aqui na sala, ó, na porta da sala. E aqui já é a garagem da casa. E aqui já é a porta da sala. Eu vou virar o celular agora pra eu poder mostrar pra vocês. Olha que a gente entra aqui na porta da sala. Ela é assim, ó. Tem bastante tomada, tá vendo? O Diogo tirou todas as capinhas da tomada, né? Que tá ali no chão pra poder pintar. Aí depois a gente vai colocar de novo. Aqui tá a janela. Já tem lugar ali pra colocar... Cortina. A cortina, né? Que vai ficar bem, bem legal. Não vou colocar aquela cortina rosa que eu tenho, porque ela pega só metade da parede. Eu vou colocar uma cortina inteira. Porque nos quartos a gente não vai colocar cortina. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E é assim, ó. Não dá pra ver muito bem, né? Porque tá cheio de bagunça, né, gente? Mas logo, logo a gente vai levar as coisas do quarto lá pra cima. E aí vai dar pra ver melhor. Tá assim. Aí aqui, ó. Ah, e aqui o TED, gente. A moldura dessa cor, tá vendo? A gente queria trocar, né? Pintar de outra cor. Mas vai dar muito trabalho. E a pintura tá tão bonitinha. A gente vai deixar assim mesmo. E aí tem esses spotzinhos aqui, ó. São quatro spotzinhos, né? Quatro lampadinhas. Em volta aqui da moldura da sala. E aqui tem a porta que vai pra cozinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Tinha um pouquinho de eco também, né, gente? É porque tá com um pouco... Pouca coisa aqui dentro. Então, por isso que tá com um pouco de eco também. Olha, gente. A cozinha, ela é bem grandona. Tá vendo? Ela é assim. Eita, cara. Ó o Diogo aí. Ninizão. E aqui é a pia, né? Amor, será que vai acabar o fogão aqui? Eu acho que vai caber certinho. Mas olha aqui. Eu acho que vai caber certinho. Olha aqui pra você ver. Vai caber o nosso fogãozão aqui, grande. E ali tem um buraco pra colocar o gás, né? De cozinha. Que vai ficar pro lado de fora. Que pra lá é a lavanderia. Já já eu mostro. E aqui vai ficar a geladeira. A gente tem duas geladeiras, né? Uma o Diogo já trouxe pra cá. Que é essa pequenininha aqui. E a outra tá lá em casa ainda. Que vai vir no caminhão de mudança amanhã. Essa aqui já tá aqui. Porque o Diogo trouxe no carro. Como, gente? Vocês acreditam? É, e aí pra cá, ó, tem esse banheiro. Deixa eu mostrar pra vocês. O banheiro é bem grandão. Só que a gente tirou essa tampa aqui que tá bem velha, sabe? Do lado de dentro. A gente vai jogar fora. Vai colocar outra tampa aqui do vaso. E o banheiro é bem grandão. Gente, ó. E essa janela aqui é a janela que vai vir na garagem, né? Que vai vir na frente. O banheiro é assim, ó. Desse jeito. E aqui é a visão, né? Que assim que sai do banheiro, a gente tem essa visão aqui da cozinha. Vou tentar não fazer corte no vídeo, tá, gente? Deixar o vídeo assim inteiro mesmo. Fica mais fácil. Ali é a sala e aqui é a cozinha. Ai, que dor. Agora eu não sei, gente, se eu coloco o sofá aqui embaixo da sala e o rack aqui. O rack não, o painel aqui, né? Ia ficar legal, mas aí... Ah, é, gente. Ah, eu nem reparei. Colocar o sofá aqui debaixo da janela e o painel aqui em frente. Ia ficar legal? Ia. Só que aí ia, tipo, toda hora que eu fosse abrir ou fechar a janela, eu tinha que subir assim do sofá, né? Aí eu dei a ideia pro Diogo de colocar o painel ali e o sofá aqui, ó. De frente. Eu acho que vai ser assim que a gente vai colocar. Vamos ver ainda, né? Aí pra cá, gente, é a lavanderia. Eu não vou abrir aquela porta ali, que ela tá muito difícil de abrir. Aí depois o Diogo vai dar um jeito, aí depois eu mostro pra vocês. Mas, ó, tá vendo? Por conta da chuva e também a parede mais velha um pouco, né? Tá bem sujo, mas depois o Diogo vai pintar. E vai ficar lindo. Aí ali a lavanderia, ó, que é coberta. Aquela parte e essa parte que também é coberta. E assim. Né, amor? Depois tem como pintar ele fora, né? Que tá bem feio. E aqui temos uma escada, porque essa casa aqui é um sobrado. Então, embaixo tem a cozinha e a sala e a lavanderia e a garagem. E em cima, gente, aqui na escada, tem os quartos. Aí depois a gente vai comprar um portãozinho pra colocar aqui e um lá em cima, né? Que é assim que o... Eu ia falar de novo. Assim que o Felipe começar a engatinhar, porque ele ainda não engatinha, né? Assim que ele começar a engatinhar ou começar a andar, aí não tem perigo. Mas a escada, gente, ó, ela não é tão cansativa assim, porque eu não sei explicar. Mas o degrau dela é bem, assim, de boa, sabe? Você tem que tomar cuidado, né? Porque, nossa senhora, a escada é um perigo pra criança. Aí aqui em cima tem os quartos, tem essa janelinha aqui, ó. E os quartos, tá vendo? Vem pra cá. E aqui são os quartos. Aí aqui tem outro banheiro, né? Pra não precisar descer, ou então se tiver lá embaixo, não precisar subir, né? Pra vir no banheiro, então tem dois banheiros. Ó, esse aqui tem box. O lá de baixo não tinha. Não tem, né? Na verdade. A gente vai trocar essa tampa de privada aqui também, que tá bem feia. Aí aqui é assim. Tem a pia. O armário. Aí vou espiar. Saúde. Aí aqui temos esse quarto. Ele é bem grande, gente, ó. E aqui é uma porta, né? De porta, né? De que abre e fecha. A parte de fora tá aberta lá pra fora. E tem uma sacada, ó. Super grande. Aí aqui a porta, tá vendo? Uma sacada super grande, ó. Que ela vara, né? Ela vai até lá no fundo. Nos dois quartos. Aliás, é, os dois quartos da frente são sacada e tem mais um quarto pra cá. Então são três quartos. E outro quartinho, esse quarto é bem maior. Ó. Ele é mais comprido assim, sabe? Ó, grandão. E aqui? Tá uma sacada igual eu falei pra vocês. A outra porta. Amor, entra nesse quarto aqui e o que você sentiu aqui, você me fala. Não tá sentindo o cheiro de perfume? Também. Eu senti um. Aham. Deixa eu ver se é a parede. Deus. Sentiu o cheiro também. Não tinha sentido. Deixa eu ver se é a porta. Sei lá. Deixa eu ver. Não é essa tinta aqui, não? Não. Tá impregnado, né? Tá impregnado, né? Não é esse filme, não? Sei lá. Ah, mas não sei. A parede não é? A gente pintou tudo, é? Tá no ar? Enfim, gente. Aqui tem outro quarto. Esse quarto aqui é imenso. Ele é muito grande. Cadê a luz? Aqui. Olha isso. Ó, o tamanho do quarto. Gente, desde que a gente mudou pra cá, toda vez que a gente vem pra essa casa, o Felipe fica assim, né, amor? Aham. Ó. Esse quarto é grandão. Aí, esse quarto vai ser o do Felipe, gente. Por que a gente resolveu fazer o quarto dele o maior de todos? Porque são três quartos. O nosso quarto vai ficar só o guarda-roupa e a cama. No outro quarto de visita vai ficar uma caminha de solteiro, né, que a gente não tem mais nada. E nesse quarto aqui, que é o do Felipe, vai ter que colocar a cômoda, o guarda-roupa, o berço, a piscina de bolinha, tem o chiqueirinho, tem... Nossa, tem um monte de coisa dele, gente. Tem o tapete dele que é grandão, que eu quero abrir, sem deixar os brinquedinhos dele pra ele brincar. Então, tem bastante coisa. Por isso que eu vou deixar o quarto maior pra ele, sabe? E também é o quarto que não tem a sacada, né? Então, eu acho mais seguro pra ele também. Aí, aqui fora, ó, aqui embaixo tem a lavanderia, né, que eu mostrei aquela hora. E é isso, gente. Eu acho que eu mostrei tudo, né? Então, são três quartos. E bem... Tá bem com eco, né, Marguer? Tá bem em poucas coisas, né? E outra coisa, gente, não sei se eu já falei pra vocês, mas eu ia estar respondendo nos comentários do outro vídeo. Não consegui, né, que a minha família viesse ajudar a gente a fazer a mudança, enfim. Até porque quem fez a maioria das coisas ontem lá em casa foi o Diogo, né? Quem fez a maioria, não. Quem fez tudo praticamente foi ele. Eu só tirei algumas coisas do meu guarda-roupa. E amanhã, que é a hora que vai chegar o caminhão pra fazer a mudança, realmente mesmo, pra trazer tudo pra cá, vai ter um ajudante, né, no caminhão, que a gente vai pagar o ajudante pra ajudar o Diogo a carregar as coisas. Sim, seu irmão vai vir, porque dia de semana todo mundo trabalha, né, gente? Todo mundo tem compromisso, então não tem como me ajudar. E aí amanhã, que é final de semana, minha mãe vai vir ajudar a organizar as coisas. Tipo assim, os armários da cozinha, o meu guarda-roupa, essas coisas assim. Ah, guarda-roupa não, né? Porque vai chegar a mudança amanhã. Até montar o guarda-roupa, aí não vai ter como. Mas aí minha mãe já vai me ajudar a organizar algumas coisas. Olhar o Felipe. Minha mãe trabalha, gente, o dia inteiro. Minha irmã também trabalha. Minha sogra não mora aqui. Ela mora aí no estado de São Paulo, Jacareí. E minha mãe também não mora aqui. Então fica tudo mais complicado, né? Pra poder ter essa ajuda, assim, toda hora, todo momento. Mas, enfim, a gente vai fazendo como dá, né, gente? E no fim, sempre dá certo. Aí mais pra frente também a gente quer pintar esse corrimão aqui, ó. De branco, sabe? Um branquinho bem bonitinho, que ele tá descascando, ó. Que essa casa é a mais antiga. Então a gente quer pintar. Pintar a porta também. Arrumar tudo certinho. E, nossa, aqui é a minha roupa, tá vendo? Aqui, amor, tem um monte de blusa minha aqui dentro. Eu acho. Enfim. Temos muita, muita, muita coisa ainda pra arrumar, ó. Aqui embaixo da escada dá pra guardar alguma coisa. Pra levar lá em cima, né, amor? Sim, verdade. É, porque senão não vai ter nenhum de pôr, né? Ah, e o varão de cortina você já trouxe? Ah, mas a furadeira não tá aqui, né? Não. Porque daí a gente já colocava ali. Eu vou colocar essa cortina amarelinha que eu vou colocar aqui, gente, ó. Begezinha, né? Eu acho que vai ficar legal. Mas é isso, gente. Tá tudo aqui, mão de bagunça. As coisas do quarto do Felipe também eu já vou subir lá pra cima. Pro quartinho dele. Tem bastante, bastante coisa. E não vemos, não vimos a hora, né? De poder chegar tudo aqui, organizar. Eu acho que, eu acho não, eu acho que, é, quase certeza, né? Que meu armário de cozinha vai ficar aqui, ó, nessa parede. Aqui vai ficar minha mesa, ali o fogão, a geladeira. Aí o outro armário que a gente tem, que é um balcão estilo esse aqui, ó. Só que sem pia, né? Que é um balcão em cima. A gente não sabe ainda onde vai ficar. Mas, aos poucos, a gente vai deixando tudo bonitinho, né, amor? Mas, por enquanto, não tem nem como ficar visualizando uma casa muito bonita. Porque, ó, a bagunça que tá. Muita, muita, muita bagunça. Então, foi esse, né? O tour aí pela casa. Igual eu falei pra vocês, não tem muita coisa ainda pra mostrar, né? Porque tá tudo uma bagunça, como eu falei. 1.429 vezes. Tá muita, muita bagunça. Mas, vocês vão acompanhando aí os vídeos, né? Os vlogs que eu vou postando pra vocês. Da organização. Eu acho que essa casa vai ser a que mais vai demorar pra organizar. Primeiro, porque tem escada. Então, tem que ficar subindo as coisas lá pra cima. Descendo as coisas. E, segundo, porque agora a gente tem o Felipe, né? Que tem que dividir aí a atenção junto com ele também, né? Eu não vou deixar ele chorando. Igual eu falei pra vocês, gente. Eu não tenho coragem, tipo, de deixar ele chorando. E eu fazendo as coisas, sabe? Então, eu prefiro ficar com ele. E demorar mais tempo pra arrumar. E é assim mesmo, né? Um dia de cada vez, gente. E, se Deus quiser, logo, logo vai estar tudo no lugar. Tá bom? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. E até o próximo. Tchauzinho. Tchau, tchau. 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 Tchau.